Olá, sou Dila Valdrich, secretária de saúde do município de Lages. Estou passando para alertar os senhores, nós precisamos dar uma notícia para o nosso munícipe e a todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que recebemos em Lages, é uma comunicação através do próprio usuário do nosso sistema único de saúde, de que recebemos uma paciente proveniente da Itália, que veio num voo de Milão e que está nesse momento com os sinais e sintomas característicos, é importante que a gente frise aqui, característicos de coronavírus. Não está nada confirmado, mas como o protocolo internacional nos orienta, ela já está no domicílio, não precisou ir até a UPA, nós conseguimos mantê-la no próprio domicílio, está em isolamento, como preconiza o protocolo, ela está bem, queremos tranquilizar a nossa população, está com os sinais e sintomas que são característicos, mas também pode ser uma influência, uma gripe, que se assemelha muito ao quadro respiratório infeccioso que nós estamos tratando nesse momento. Nós já estamos nesse momento com a nossa equipe, tanto de enfermagem quanto a equipe médica na residência, já foram até a residência fazer a coleta do material para enviar para o laboratório, também dando toda a assistência, tanto medicamentosa quanto assistência de saúde, não só o usuário, mas como a família também seja assistido. Então, é importante a gente sempre lembrar, evitar viagens para essas áreas endêmicas, principalmente acompanhar os noticiários, acompanhar a vigilância epidemiológica, que está sempre notificando os casos, verificar essas áreas que estão infectadas e evitar viagens para esses locais. Dentro do domicílio e nos locais aglomerados, a gente evitar, então, estar presente nesses locais, abrir sempre portas, abrir janelas, deixar sol, deixar vento entrar dentro de casa, evitar local com muitas pessoas, usar sempre a etiqueta de tosse, que é usar o antebraço para tossir ou lenço descartável, jogar esse lenço sempre no lixo e não no chão, lavar muito as mãos, a cada espirrada ou a cada toque da mão, no cumprimentar as pessoas ou no abrir uma porta, também sempre lavar com água e sabão. Tem alguma coisa que a gente sempre esquece de fazer, que é lavar muito as maçanetas de porta, então, sempre fazer uso dessa prática é bem importante. E lembrando, mais uma vez, sempre que tiver sinal e sintoma característico, não falando aqui de coronavírus, mas de qualquer tipo de influência, febre, tosse, dificuldade para respirar, enfim, se assemelha a uma infecção respiratória, procura a unidade de saúde, procura a UPA, procura um serviço de saúde, que é bem importante se prevenir para que não adoeça. E aí 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 E aí